E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos na cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, mano, o meu carro, o meu Audi R8, tá quase pronto. E galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar uma coisa pra vocês que ficou muito legal, uma coisa que eu ainda nem vi como ficou, mas pelo que eu ouvi por mensagem aqui, lá da loja onde tá arrumando o carro, onde tá pintando, fazendo tudo, eu pedi que fosse instalado o escapamento novo do Audi R8, já que ele tá lá montando, né? Nos vídeos anteriores cês viram aí que a gente tinha pintado o para-choque, tinha pintado o capu, o carro agora tá sendo montado. E eu falei, mano, já que ele vai ser montado, eu quero que ele seja montado de cara nova. Afinal, a gente fez algumas coisas no R8, como pintar as rodas de black piano, a gente pintou parte do para-choque frontal e parte do para-choque traseiro de black piano, trocamos o cinto dele do lado de dentro por um cinto vermelho, era um cinto preto. E eu tinha o meu escape que eu comprei logo quando eu comprei o carro, que infelizmente ficou esse tempo todo aqui guardado. E eu levei esse escape lá pra One Day, lá onde tá arrumando o Audi R8, e eu pedi que instalasse. E é isso que a gente tá indo lá ver agora, como que tá ficando o carro e como que ficou com o escape novo. Mano, eu acho que tem uma galera que tá muito ansioso pra ver isso. E eu então, meus amigos, eu nem falo pra vocês o tanto que eu tô ansioso, porque eu quero gravar o carro roncando. E eu mesmo quero ficar vendo o vídeo dele aqui em casa, eu quero ficar no meu quarto ali vendo. Eu acelerar o R8 só pra ouvir o ronco, porque aquilo ali, mano, é uma melodia pros ouvidos. Então, vamos lá dar uma espiadinha, ver como que tá ficando. Lembrando aí, gente, que tá saindo três vídeos por dia aqui no canal. Saiu meio-dia, saiu quatro horas da tarde, e o outro às oito da noite. Então, ó, deixa o sininho de notificação ativado pra você não perder nenhum vídeo. E manda o canal pra todo mundo aí. Tamo aí rumo a 14 milhões de inscritos, e eu conto com a ajuda de vocês. 14 milhões, moleque, que número é esse, hein? Por essa, eu nunca imaginava, vai. 14 milhões de inscritos é muita gente. Não precisa ficar triste, CB1000, e nem precisa ficar triste, XJ6. O R8 tá voltando pra casa, provavelmente em poucos dias ele vai tá aqui. E a gente tá indo lá agora dar uma espiadinha na evolução. Vamos lá comigo, porque eu sei que vocês estão muito ansiosos pra ver isso. E se vocês estão ansiosos, vocês imaginam eu, né? Tipo, imagina eu que fiquei ali 20 dias com o carro, e aconteceu esse imprevisto. Então, nossa, eu tô, tipo, meu Deus, cadê meu carro? Parece que eu nem tenho carro mais. Vamos lá? Vamos lá dar uma olhada? Já vou aproveitar e mostrar algumas coisas pra vocês que a gente tá fazendo. Bora lá! Bom, rapaziada, cheguei aqui aonde a gente tá pintando aqui o R8. Ó, a frente dele aqui, como que já tá. Ó, a sainha de carbono que eu comprei. Aquela minha, tipo, regaçou, tá ligado, galera? Ó, vocês verem aqui, ó, o carboninho dela, ó, que bonito, hein, mano? Ó, 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 por baixo aqui, ó. Novinha, tá ligado? A minha já tava toda ralada também. E essa sainha aí, mano, deu um trabalho. Até porque o rapaz que eu tinha levado pra desmontar o carro, ele tinha ficado de comprar outra daquela ali, tá ligado? E aquela peça ali, na Audi, custa 55 mil reais. Só que, por que que o carro tá demorando? Por causa dessa, ó. Essa daqui é a da batida, tá ligado? Só que ele tinha me falado que ia comprar uma, né, mas não comprou, ele arrumou essa. Essa aqui é a velha, mano. Essa aqui é... Vocês têm noção do peso, gente, do peso. Vocês não têm noção. Dá muita diferença de peso, tá ligado? E, ó, lembrando que não é aqui aonde que eu tô pintando que eu comprei essas peças, tá? Pra não ter confusão. Esse cara aqui é o cara que tá montando aí, tá dando trabalho, mano? Vixe Maria, você tá doido. E detalhe, né? Montamos ali o escape novo no R8. E eu tô aqui pra mostrar pra galera isso aí. E o Fernandinho? Deu trampo, hein? Deu trampo, né? Meu Deus do céu. Você é louco. Mais de 300 parafusos, né? Mais de 300. Galera, vocês têm uma noção, mano. Tipo, tem que desmontar praticamente a traseira inteira do carro só pra pegar e trocar o escape, mano. Tipo, é muita coisa. Já tá montando aqui, ó, capuzão pintado. Vou baixar aqui pra vocês verem, ó. Olha aí. Tá meio empoeirado ainda, galera. Mas vai dar uma polida antes de sair daqui. A gente vai dar um trato nervoso nele. Vai fazer uma completa, ó, gente. Aquela limpeza que limpa até os furicos do pneu. Tudo. Passando de ar-condicionado. Mas agora, velho, eu tô ansioso aqui pra ver esse escape. Caranga tá aqui montado. Vamos dar uma ligada aqui pra nós ver isso aqui como é que ficou. Ô, Navarro. Chega mais, Navarro. Vou fazer o seguinte. Ô, Fernandinho. Faz honras aqui. Liga aqui pra me ouvir aqui. Porque eu não ouvi ainda e eu tô ansioso pra ouvir esse ronco, velho. Vai dar um trato? Ai, meu Deus. O Fernandinho vai ligar aqui, gente, pra nós ver. Ó, aqui, ó. Tá meio bagunçado aqui ainda porque a gente não terminou de montar tudo aqui dentro. Mas agora é a hora. Ô, Fernandinho. Liga a nave aí. Vamos escutar esse ronco. Nossa, eu quero ouvir isso. Eu quero ver minha cara. Vai. Tô louco, Fernandinho. Vai de novo. Vamos ver. Nossa, moleque. Mano do céu. Alto, hein, velho. Tá, pega. Vai de novo isso aí. Moleque. Piada. Eu não aguentei terminar o carro pra depois mudar o escape, não. Falei, já vamos mudar aqui agora, tá ligado? Mano, deixa eu dar uma aceleradinha. Deixa eu dar uma aceleradinha. Ah, tem que dar uma aceleradinha. Eu não dou uma aceleradinha aqui. Eu não vou dormir tranquilo à noite. Ah, tem que dar uma aceleradinha. Aí, aí, rapaziada. Os alerta tá comendo solto aqui, mas vai limpar tudo. É por causa que foi desmontado. Ah, é. Nossa! Nossa! Mano do céu, ficou nervoso. Você é louco, cachoeira. Rapaziada. O que é que vai causar? Você achou? Meu amor. É isso, mas você é louco. Vai causar, não? Meu tímpano aqui já era. Alô, Balneário Camarul, tô chegando, hein? Tô chegando, cara. Aí, rapaziada do céu. Bom, vamos fazer o seguinte, mano. Vocês já ouviram aí o ronco? Nossa, eu vou dar mais uma. Ó, Navarro vai lá atrás. Vocês dão uma espiadinha lá de trás. Vai lá, Navarro. Até agora eu tenho um peixe aqui. Tá aprovado? Rapaz do céu. E aí, rapaziada? Navarro parece que aprovou pela cara dele. Ele aprovou, hein? É a cara de emocionado. E aí? Fala aí, né? Quem tem dó é o violão, né? Tem que acelerar mesmo. O bagulho tá roncando demais, rapaziada. Cê é louco, mano. Nossa senhora, mano. Nossa senhora. Cê tá maluco. Tá maluco. O trem tá berrando, hein, véi? Cê é louco. Valeu a pena, mano. Fala aí. Barulhento, não? Cê é doido. Rapaziada, vocês veem a diferença desse escape pro outro? Vou colocar uma foto aqui do escape original que tava nele. E vou colocar uma foto do escape que tá nele aqui agora. Cês vão perceber a diferença. É gritante, tá ligado? É uma diferença muito grande. Então, mano, tem nem o que falar, véi. Tô feliz. Tá saindo o carro. Tá ficando pronto, né? Tipo, já foram aí quatro meses por conta dessa parte aí da compra das peças que deu B.O. Mas vai tudo se resolver. Deus tá com nós. Se Deus tá no comando, quem que vai descontrolar, não é mesmo? Bom, vou encerrando por aqui. Antes de eu ir embora, vou dar outra ligadinha ali. Eu tenho certeza que eu não vou aguentar. Vou ter que dar outra ligadinha. E, bom, fica ligado aí nos vídeos. Tá saindo vídeo aqui todo dia, meio-dia, quatro e oito da noite, todos os dias. Então, deixa o sininho de notificação ativado pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Fui.